Nos quatro anos do Parador Pub, a voz e alma do TNT, Charles Master e Banda. Sábado, dia 6 de janeiro, no Parador Pub, Charles Master e Banda. Venha para o aniversário do Pub mais querido de Itapes. Parador Pub. Itapes está sediando um dos maiores eventos de Karatê, o Goshuko 2018. O evento está acontecendo pela primeira vez aqui no Brasil e Itapes foi escolhida para sediar esse grande evento. Sensei, fala um pouquinho da sua trajetória no Karatê. Bom, comecei os treinos aos 90 anos de idade, formosa do norte da Argentina. Tinha que andar muitos quilômetros para chegar ao dojo, onde meu mestre ensinava. Era 25 quilômetros, tinha que andar. E aproveitava para treinar nos caminhos também. Depois, quando meu mestre era, ele era, pessoa que não conseguia falar, era mu. E também não escutava. Então, a ensinança dele era, mas através dos sentidos. Esse aí me ajudou muito para compreender as coisas sem ter que escutar, só sentindo. E depois, mudei para morar em Buenos Aires, onde tinha um professor e um grupo maior de treinamento para representar meu país nas lutas internacionais. E comecei as competições internacionalmente na idade de 20 anos. Comecei a viajar pelo mundo para competir e lutar e representar o país. Esse evento está acontecendo pela primeira vez aqui no Brasil. Qual é a essência desse evento? O que representa para ti? E como está sendo vindo para o Brasil? O Gashuku é um trabalho que tenta aprofundar no ser humano mesmo, na essência dele mesmo. Para, nesse momento aí, educar as reações mais puras e boas para o ser humano. A TAP está sediando o evento. O que vocês estão achando da cidade? A cidade é maravilhosa. A autoridade daqui deu para nós muitas facilidades e condições para nós conseguir levar na frente esse evento aqui. A pessoa que está atendendo para nós no hotel, pessoal excelente. A cidade mesmo é muito bonita. A gente está gostando muito dela. Tanto é assim que a gente já tem planejado o ano que vem voltar de novo aqui. O que é o evento que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, agradecer a cidade de TAP por ter nos recebido. Todas as pessoas da comunidade que têm nos perguntado como está acontecendo, o que está acontecendo, estão sendo muito receptivas conosco. Bom, o que é o evento? O evento tem um cronograma para fazer com que as pessoas se descubram como pessoas melhores. Esse é o objetivo do Karate Shotokan tradicional. Transformar a humanidade. Transformar a humanidade como? Através do Karate. Então, o Gashuku tem um programa bem rígido de treinamento. Ele se inicia às 4h30 da manhã com o treino à beira-mar, à beira-lagoa no caso aqui, que é a cidade que está nos sediando, até às 7h da manhã. Depois das 7h da manhã, nós temos um intervalo e às 9h e às 3h da tarde, nós viemos aqui para esse ginásio e estudamos parte técnica do Karate em si. Claro que cada técnica voltada para algum assunto da humanidade que vai te melhorar. Se você tem uma postura correta, coluna correta, ereta, você tem que ser assim na sua vida também. Isso que o Gashuku quer trazer para nós, Karatecas, e nós pretendemos levar isso a toda a humanidade, na verdade. E não é só um esporte, é uma filosofia de vida. Sim, eu acho que isso é o principal. O pessoal, todos começam o Karate, várias pessoas vêm fazer Karate por vários motivos. Um quer emagrecer, o outro quer bater no colega, o outro não quer mais apanhar, o outro quer só manter o preparo físico. Mas todos vão encontrar a mesma coisa, a filosofia, que seria, resumindo, transformar o mundo através da sua conduta dentro do Karate. Como que vão ser essas apresentações e quando, até para o pessoal poder prestigiar e saber um pouquinho mais. A apresentação é hoje à noite, no sábado, às 9h da noite. Na Praça Central tem um palco montado, eu não cheguei a ver porque a gente está correndo ainda. E o que acontece nessa apresentação? A gente vai dar um resumo do que é o Karate. O Karate se divide em Kihon, Katah e Kumite. Nós vamos explicar para o pessoal de TAPS, para a comunidade de TAPS, o que é Kihon, o que é Katah e o que é Kumite. Kihon são os exercícios que nós estamos fazendo aqui ao fundo. O Katah é uma forma de luta imaginária, com várias sequências de movimentos. E o Kumite em si é a luta, o combate corpo a corpo, que também é dividido em várias etapas. É isso, basicamente, que nós iremos mostrar hoje na apresentação. Eu pratico Karate faz 33 anos. E eu tinha 20 anos de prática quando conheci o Sensei Justo Gomes. E ele passou para nós o verdadeiro Karate. O Karate é um modo de vida. E com o começo de torneio, muitos mestres passaram a privatizar a pontuação, a competição e esqueceram a essência do Karate. Então, o Sensei Justo Gomes trouxe essa essência de volta para nós. Faz 13 anos que eu estou com ele. Sou representante da escola dele aqui no Brasil. E fiz muitos gachucos na Argentina, no Uruguai. E a gente tinha esse sonho de trazer o gachuco para o Brasil, até para mais pessoas aqui no Brasil poderem participar. E o que estão achando de TAPS? TAPS é uma cidade muito boa. O Sensei Ângelo de Novo Hamburgo tem bastante conhecimento aqui em TAPS. Então, a gente estava estudando que cidade a gente poderia fazer. A gente estudou aqui e ali e TAPS foi a melhor opção. Realmente, cidade muito bonita, muito acolhedora. O prefeito nos recebeu muito bem e ajudou bastante para a realização desse evento aqui. Então, foi melhor do que a gente esperava. Realmente, foi muito bom. Os lutadores farão apresentações na Praça Central, para transmitir aos tapenses a essência do Karatê. O evento encerrará neste domingo.